O Pedro só dá um correio. Avise lá, ele faz a linha para lá. O guarda conseguiu parar o ônibus, mas a gente recebeu com o Pedro, entendeu? O guarda está conversando com ele. Pedro, o monitor. É. Não, não tem. Não, o guarda está conversando com ele aqui. Só que ele está com o Pedro na... Não, o guarda está conversando com ele. Só que o guarda está conversando com ele. O guarda está conversando com ele. Ele está conversando com ele. Vem, Pedro! Vem, Pedro! Vem, vem, vem!